MÚSICA MÚSICA Então, estamos nos últimos preparativos para o Festival Back to Black, aqui na Estação Leopoldina, terminando todas as coisas e esperando o público, porque vai ficar lindo. Tudo está conforme foi determinado, exceto, como sabem, do cancelamento do cantor Prince. Todos nós lamentamos muito, mas o festival vai estar, como nos outros anos, seguindo a risca todos os seus shows, as exposições, as palestras, etc. MÚSICA Na verdade, a gente dividiu o projeto em dois. A parte interna, que tem a instalação das bolas, e a parte externa, que quando a gente viu os trens, a gente decidiu pintar tudo, todos os trens. Um dos trens, a gente trau a pola inteiro, e aqui a gente fez alguns road cars, né? E são temas variados, né? Assim, acho que as bolas, como se fossem estrelas, né? São estrelas. Né? Acho que... O fato de você ter que olhar pra cima, sabe? E receber, receber essa coisa, de trocar, sabe? Trocar com a luz. Eu gosto muito dessa parte. Você pode me acompanhar? Pode? Essa parte aqui tá ótima. Gosto disso. Essa parte aqui tá genial, eu acho, esse trem aqui. Esses tropos são os melhores. O que eu acho que compõe muito com a destruição, né? Dos trens. Dos trens destruídos. Você vê a composição, né? A composição das letras. Eu acho ótimo isso. E aí, você tem essa... com esse lado, com esse aqui, né? Uma coisa inteira, de uma coisa fragmentada. São fragmentos, né? Fragmentos letristas. É um projeto muito especial, que a gente tá adorando de fazer. Pela primeira vez, fazer parte do Back to Black. O convite pra fazer o Back to Black com os Gêmeos foi maravilhoso, porque, por o meu trabalho de artes plásticas, como cenografia, percorre um pouco a arte urbana. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, principalmente pra mim, porque eu pude fazer um suporte que deu uma resposta muito interessante com o trabalho dos Gêmeos. Eu acho que esse trabalho ficou bem bacana. Estamos aí finalizando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí